Jornal da Manhã. Canal Assis Produções no YouTube. Acesse, se inscreva e deixe seu like. Mega Príncipe, NewTek, a referência do rock e as marcantes. E aí foi o suficiente pra inventar. E eu sou prefeito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Falar a verdade é que eu não quis ir atender. A melhor sensação que eu já senti. Mega Príncipe, NewTek. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. NewTek. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Ivan Macedo. Ei, Edson! Essa não covarde! Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. meti dedo no olho pra chorar. E por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar. Que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Falar a verdade quem não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti. Edilson e Edial Sousa. Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. A melhor sensação que eu já senti. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. E eu tô feliz. E aí 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 Minha vida, eu não te tocaria, nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Mega Príncipe Miltec Uma seria você e a outra uma filha sua, duas Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Nunca Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der vier Miltec Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Mega Príncipe Miltec E o rock e as marcas A qualidade dos paredões Mega Príncipe Miltec Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der vier Agora é Miltec Eu e você já tava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto O novo Mega Príncipe Miltec O rock e as marcantes com os DJs Edilson e Edilson Miltec Edilson e Edilson Vamos gostar Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira Minha roupa me fascina Me assassina Beija minha boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afogar faz boca a boca Renova minha rima Vem diga que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filminho de ação Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filminho de ação Alô Edielson Vamos lá Pega Príncipe New Tag Edielson Pra você dançar Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina Me assassina Veja minha boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Me afogar faz boca a boca Renova minha rima Vem diga que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular DJ Edielson Sombrefei de um filminho de ação Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Violão particular Sombrefei de um filme de ação O novo Mega Príncipe New Tag Mega Príncipe é emoção e emoção Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora solidão é minha companhia Passando dia e noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Mega Príncipe New Tag Agora é New Tag Alô senhor Simplesmente romântico Mega Príncipe New Tag Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora solidão é minha companhia Passando dia e noite uma vida vazia Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar? É sufocante te perder Te desejar e não te der Meu Deus me traz ela pra mim Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa não é o DJ Edielson Assim tu me mata desgraçado E de Edilson E de Edielson Os príncipes da galera A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sem da calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida DJ Edielson Preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Eu vou te amar Pega o príncipe New Tag Edielson Fazendo você lançar A gente ainda Tem pouco tempo Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento Em Dielson É que contigo Tudo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sem da calmaria Que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Eu te amo Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre Vou te amar Vou te amar Vou te amar Edilson e Edielson O rock As marcantes Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala não, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade sabe linda e cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu E seu erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o meu Eu sou o mega príncipe E meu Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexual Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato da sua lista Mas sua saudade Eu sou o meu O que sua boca xinga O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o 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 meu Coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O seu olhar O seu carisma Me pegaram bem de jeito E tá morando do lado esquerdo do peito E o cara aqui Nem queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Passou de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu pego o mar Te cano de um Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo o seu coração 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 Mega príncipe O rock e as marcantes É emoção e vibração Em Araújo A voz da emoção Edilson e Edielson Edilson Eu descobri o amor em alguém Que só me machucou Brincou de amar e me deixou sofrendo Foi embora Foi embora E acabou Edilson e Ediel Vem Vem meu príncipe Diga meu amor Edilson 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 Lorraine Araújo A voz da emoção Eu descobri o amor em alguém Que só me machucou Brincou de amar e me deixou sofrendo Foi embora e acabou Pensei que não ia te perder Oh 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 Você só me fez sofrer Oh 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 Teve estar com ela agora E nem lembrou de mim De mim Agora é... New Tech Diz que quer voltar Me pede logo pra ficar Que eu sou louca por você, meu amor Diga por favor Diga por favor E quer voltar Me pede logo pra ficar Que eu sou louca por você, meu amor Você está curtindo Você está curtindo Mega Príncipe New Tech Mega Príncipe New Tech Você vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Edilson Já pensou se ela solta Meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela Faz o basiquim Porque se da tapa Ela lembra de mim O chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Se for fazer amor com ela DJ Edilson DJ Edilson Juntos eles fazem a sua festa Nunca é um conselho Vaza que ainda está em tempo Enquanto não passar do beijo Vai conseguir sair ileso Mas siga tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo E isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o vasiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquim Porque se der tapa ela lembra de mim Puxão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Puxão de cabelo ela lembra de mim Mais um repertório que machuca Puxão de cabelo ela lembra de mim Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Sejam bem-vindos ao Mega Príncipe Newtac O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro gostoso Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Vem ser Mega Vem ser Newtac E vem curtir o rock e as marcantes Vem meu DJ de Elson Vem fazer todo mundo enlouquecer meu DJ Que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa som e vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor pensa em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Mega principiu Pra que? Que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor, ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço, então me faça um favor Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim, como é de pensar em mim Quando beijar a boca dele, viajar em pensamentos, pense em mim Por favor, pense em mim Edilson e Edielson Quando fizer amor com ele, fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim, promete pensar em mim Quando beijar a boca dele, viajar em pensamentos, pense em mim Por favor, pense em mim Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua, passar a noite nua, e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar A onda é Mega Príncipe New Tech Aqui é New Tech O novo Mega Príncipe New Tech Tem gente que não quer amor, só gosta do calor, que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua, passar a noite nua, e vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim, a gente se pega sem se apegar, a gente usa cama só pra se usar, sem amar, sem amar Mega Príncipe New Tech É emoção e diversão Por que você não perde seu arropiçar? Edilson chegou Esquece de uma vez que a gente fez amor Quando pensei que estava apaixonado Você sempre vira pro outro lado Gravou o nome do número um! Enquanto você dorme, penso em nós dois DJ Edilson Preciso conversar e você diz depois Edilson Só por pessoa que deu um show na calma Só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa e vai embora Te veis Você não sabe, não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora Te veis Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda quer que eu te ame Ainda quer que eu te ame Eva Macedo DJ Edilson Edilson Eternizando as melhores músicas Só as que consagrou Dali DJ Edilson Você foi me perdendo entre os dedos E transformou meu sonho em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu, mas já faz tempo que acabou Pegue sua roupa e vai embora Te veis Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De veis Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Pegue sua roupa e vai embora De veis Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher Ainda quer que eu te ame Pegue sua roupa e vai embora EDILSON Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não deixe outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar A união faz a diferença DJ Edilson e Edilson Agora pra você Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem me pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Edilson Edilson Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas ervoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar A partir de agora Edilson Edilson Pra você Dança Mega Príncipe New Tech A mais alta e perfeita definição sonora do planeta Mostra a letra da nossa música Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara Que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Na foto acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Na foto acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Mega Príncipe New Tech A maior diversão sonora do planeta Libilio MP3.net Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara Que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Na foto acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você Na foto acompanhado No baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou baixar o nível A tática infalível Eu vou postar só pra doer em você O DJ em referência no Pará Chegou! DJ Edielson O nosso maior combustível de alegria Agora vai fazer você dançar Presta atenção na letra dessa música Vem meu DJ Edielson Está preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou DJ Edielson O DJ é minha boca Miltex Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história E olha então mente aê Que a culpa é nossa Eita e é o sol Contagiando E enlouquecendo a mistério Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu Viu que fez bobagem Eu nunca te traí De onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo me impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi Me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Eu tô feliz Pega Precifinho Edilson e Edielson Me preocupo com você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais Não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo me impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Mas adeus Perdi Me esquece Foi o que eu fiz Tô numa boa Tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelar seu coração Vai sentir na pele a dor insana que eu passei Quando mesmo certo me impurei o seu perdão Tá desculpada Vai com Deus Não guardo mágoa Que você criou sobre ela E agora tá aí Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz Agora diz que quer voltar Ela nem vai ter uma boa Ela nem vai te bloquear Depois que abandona Depois que abandona Deixa ela de lado E quer beijar a sua boca Vai procurar outra Yes DJ Edielson Edielson Como um cão sem dono, sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação E agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender que isso não é palhaçada Cê tá pensando que era sua rapariga, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Cê tá pensando que era sua rapariga, ela é porra Depois que abandona, deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Pega princípio Pega princípio E de Elson, fazendo você dançar, quem vai se render, em nome desse amor, e fazer de conta que ninguém errou, e nada que é bom, começando outra vez, passando a borracha no que já passou, remédio pra desprezo é cama, Para os corações divididos, pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos, é cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido, remédio pra desprezo é cama, Para os corações divididos, pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos, é cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido, Dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido Mega Príncipe New Tech, a nova tecnologia que chegou pra ficar Mega Príncipe New Tech, o rock e as marcantes Aqui é Mega Príncipe New Tech Eu pensei em você, em como éramos tão próximos, porque que eu fui me apaixonar por você, talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Edielson Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Mega Príncipe New Tech Edilson e Edielson Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Pega Príncipe New Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu caro Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Pra todos sempre em vida Eu te amarei E James, Edilson e Edielson Fazendo o Pará inteiro dançar Isso sim é paixão Você é meu caro Você é meu caro Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Você é meu caro Mas mesmo assim Pra todos sempre em mim Pra todos sempre em vida Eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Eu te amarei E tu é meu caro E tu é meu caro É o 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 caro E me faz te querer mais uma vez Então me leva contigo, amor No príncipe negro retró No teu reino eu quero sentir emoção Vem meu príncipe me dar o seu coração O rock asmarcante A onda é Mega Príncipe New Tech Uma viagem no tempo Eu vou fazer com você, amor Vou contigo no príncipe Curtir com os dias e de um sonho e de um sonho Vem meu príncipe em sua mão eu vou segurar E os momentos de amor contigo vou relembrar Quero matar a saudade do seu beijo, amor Relembrando no príncipe negro retró Aí, Edielson! No príncipe negro retró Jess Oliveira e Elias Batidão Porque seu perfume me traz lembranças outra vez Que ficou pra sempre E me faz te querer mais uma vez Então me leva contigo, amor No príncipe negro retró No teu reino eu quero sentir emoção Vem meu príncipe me dar o seu coração Ele chegou, tropa! E agora ninguém vai ficar parado Vem meu DJ Edielson Vem fazer todo mundo enlouquecer, meu DJ! Uma viagem no tempo Eu vou fazer com você, amor Vou contigo no príncipe Curtir com os dias e de um sonho e de um sonho Vem meu príncipe em sua mão eu vou segurar E os momentos de amor contigo vou relembrar Quero matar a saudade do seu beijo, amor É lembrando no príncipe negro retró No príncipe negro retró No príncipe negro retró Edilson e Edielson Comandando a nova tecnologia que tomou conta do Pará Mega Príncipe New Tech Lembrando no príncipe negro retró E aí Ali